Abriu o caminho, Jesus triunfou Foi morto, porém, ele ressuscitou Vencendo a morte, subiu para o céu E hoje está à direita de Deus Irmão, sempre avante, devemos lutar Jesus vai na frente pra nos ajudar Pois ele nos guia no santo caminho E nunca sozinho irá nos deixar Não temas as lutas, sempre com coragem A santa mensagem vamos proclamar Jesus perdoa, salva e purifica A todos aqueles que o aceitar A santa mensagem vamos proclamar Quando eu vivia no mundo Muitas angústias passei Era escravo do pecado Por caminhos errantes andei Um dia ouvi falar que Cristo Morreu na cruz pra me salvar Pesou a minha consciência E fui obrigado o mundo a abandonar Graças a Deus Sou feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Graças a Deus Tô feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Deixei de vagar nas trevas Para andar com meu Jesus Agora estou satisfeito Porque vivo em sua luz Esta alegria que eu sinto Lá no mundo não tem Hoje sou regenerado Com Cristo ao meu lado Vivo muito bem Graças a Deus Sou feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Graças a Deus Graças a Deus Sou feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Você que está me ouvindo Você que está me ouvindo Ouça o que vou lhe falar Se queres também ser feliz A Cristo tem que aceitar A Cristo tem que aceitar A vida aqui é um sonho passageiro Depois da morte tudo é solidão Por isso eu digo e repito Que só com Jesus tudo terá salvação Graças a Deus Graças a Deus Sou feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Graças a Deus Sou feliz e tenho paz Hoje eu vivo com Cristo Dos tempos passados não me lembro mais Eu era ovelha desgarrada Do apresco Distanciado dos caminhos do Senhor Ouvi uma voz que comigo assim falava Aceite Cristo que Ele é teu Salvador Fui para a igreja e fiquei muito contente Quando ouvi uma mensagem de amor Então minha alma como a frente nessa hora Aceitei Cristo hoje canto esse louvor Se é teu amigo recordar Se no passado O que Jesus por você tudo passou Pagando as culpas que você bem merecia Uma coroa de espinho Ele levou Hoje oferece pra você a eternidade Que lá na cruz do calvário Ele ganhou Pois derramando o seu sangue no madeiro Pra salvação do mais perdido pecador Jesus mandou anunciar o Evangelho Mostrando ao mundo Mostrando ao mundo que Ele é o Salvador Quem nele Quem nele crer for batizado Será salvo Mas quem não crer A força já se condenou Mas quando esse Evangelho for selado Também a porta da graça se fechar Vai se salvar Vai se salvar E vencer esta batalha E nos caminhos de Jesus Sempre andar E nos caminhos de Deus Vem, meu amigo, hoje vem te entregar A Jesus Cristo, o amado Salvador E no pecado deste mundo morrerá Mas Jesus Cristo hoje quer te libertar Vem, meu amigo, está na hora Deixa o mundo e te entrega ao Salvador Ele morreu na cruz, lá no Calvário Por nossas culpas padecendo grande dor Em uma cruz Jesus Cristo foi pregado Pra dar a vida a você, ó pecador Com uma coroa de espinhos na cabeça Mostrando ao mundo quanto é o seu amor Vem, meu amigo, está na hora Deixa o mundo e te entrega ao Salvador Ele morreu na cruz, lá no Calvário Por nossas culpas padecendo grande dor Por seus algozes que pregaram ou na cruz Foi meu Jesus, traspassado em grande dor E um barão dele, quando ali ele morria Para salvar você do mundo, ó pecador Vem, meu amigo, está na hora Deixa o mundo e te entrega ao Salvador Ele morreu na cruz, lá no Calvário Por nossas culpas padecendo grande dor Por nossas culpas padecendo grande dor Por nossas culpas padecendo grande dor Aquele que não ama não conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus E não terá o nome escrito lá no céu Não fale mal do próximo porque é pecado Quem julga seu irmão também será julgado Se tu estás em pé, tu e dispara, não caiu Conserta a sua vida para com Jesus o quê? O crente pra ser crente é também um bom cristão Tem que perseverar vigilante em oração Crentes murmuradores lá no céu não entram não Porque o nosso Deus não é Deus de confusão Aquele que não ama não conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus E não terá o nome escrito lá no céu Você que guarda mágoas contra o teu irmão Cuidado que o Senhor pode te pesar a mão Abre o teu coração tanto lugar somente a Deus E assim você terá o nome escrito lá no céu Aquele que não ama não conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus E não terá o nome escrito lá no céu Aquele que não ama não conhece a Deus Carregando minha cruz Fico pra Jerusalém Pelo amor de Jesus Cristo Ele me salvou também Lá no céu é puro bonde E juntos vamos cantar Pelos hinos tem muitas vozes Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Para o céu ele subiu Breve vem pra nos buscar Vamos dar a despedida Para este mundo aflito Que não quer deixar as trevas Pra viver com Jesus Cristo Ele morreu na cruz Pra não sermos condenados Ele levando nossas culpas Ele foi crucificado Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Ele já ressuscitou Música Música Para ser um crente abençoado Revestido do poder do céu É preciso viver em oração Pra manter um contato com Deus Carregar a cruz com paciência Suportando tudo com amor E também participando da Santa Ceia do Senhor Participando da Santa Ceia Em comunhão devemos sempre estar Porque em breve nas nuvens dos céus Jesus vem a sua igreja buscar A oração é a chave do crente Que ajuda o crente vencer A Santa Ceia também edifica Ela não deixa o crente perecer Examinai a consciência Antes de tomar o vinho e tocar no pão Porque às vezes poderá servir Para a sua própria condenação Participando da Santa Ceia Em comunhão devemos sempre estar Porque em breve nas nuvens dos céus Jesus vem a sua igreja buscar Existe muitos que estão a dormir Outros até chegarão a morrer Tomar a ceia de qualquer maneira É coisa que o crente não deve fazer O inimigo vive ao teu lado Fugindo igual um leão Procurando uma oportunidade Para tomar a tua salvação Participando da Santa Ceia Em comunhão devemos sempre estar Porque em breve nas nuvens dos céus Jesus vem a sua igreja buscar Sinto grande alegria na vida Jesus Cristo me transformou Sinto paz profunda em meu ser Caminhando para o céu estou Sou liberto do mundo e das trevas Bem feliz hoje eu vivo na luz Vou cantando louvores a Deus Dando glórias ao meu bom Jesus Não quero voltar para o mundo Não quero olhar para trás Desejo ser fiel a Cristo Pois nele encontrei santa paz Quando eu chegar lá no céu Primeiro quero ver Jesus Quero ver os sinais em suas mãos Quero ver os sinais em suas mãos Que por mim foi feridas na cruz Quero ver os arcanjos cantando Exaltando ao nosso Criador Não quero voltar para o mundo Não quero voltar para o mundo Não quero olhar para trás Desejo ser fiel a Cristo Pois nele encontrei santa paz Com Jesus estarei bem seguro Com Jesus lá no céu vou morar Se você desejar ir comigo O pecado tu deve deixar O pecado tu deve deixar Jesus Cristo condena o pecado Mas em ti ele tem grande amor Mas em ti ele tem grande amor Oh aceite Jesus meu amigo Vamos juntos louvar ao Senhor Não quero voltar para o mundo Não quero olhar para trás Desejo ser fiel a Cristo Pois nele encontrei santa paz O pecado tu deve deixar 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 Se Cristo voltasse agora Quem será que vai subir? Ninguém sabe a hora Que Jesus está pra vir O arrebatamento é certo Na escritura já li Jesus em buscar a igreja Quem será que vai subir? No céu só entra os lavados Pelo sangue do Cordeiro Que andaram em retidão Que a Bíblia obedeceram Vigiando em todo o tempo E orando sem cessar Jesus vai fazer surpresa Não sabemos quando será Se Cristo voltasse agora Quem será que vai subir? Muitos deixarão a terra Com Jesus irão partir Tem muitos se lamentando Chorando ficarão aqui Dizendo que eram crentes Quem será que vai subir? Jesus irão partir Sinto a cruz que carrego Ser bastante pesada Mesmo assim sou feliz Mesmo assim sou feliz Seguindo esta jornada Sinto os ombros doloridos Sinto os ombros doloridos Como o peso da cruz Mas a minha esperança Está firmada em Jesus Oh meu Jesus querido Tenha compaixão de mim A minha cruz é pesada O meu sofrer não tem fim Venha depressa Jesus Venha me socorrer Deixar minha cruz eu não deixo Contigo eu hei de vencer Sorrindo às vezes chorando Seguirei meu caminho Porque Jesus prometeu Nunca deixar-me sozinho Por ele estou seguro Por ele eu sou guiado Por ele serei vencedor Lutando contra o pecado Lutando contra o pecado Um menino Chamado Zezinho Muito pobrezinho Mas temente a Deus Sua mãe viúva Ele pequenino Mas já trabalhava Da casa cuidava Quando o pai morreu Embora criança Zezinho Zezinho era crente E obediente Foi até o fim Nos dias de culto Ele não faltava Quando lá chegava Quando lá chegava Se ajoelhava E orava assim Senhor Jesus Aqui está Zezinho Sua mãe velhinha Ele quem cuidava Com o dinheirinho Do trabalho seu Mas não esquecia Quando ia à igreja Com a sua oferta Lá ia o Zezinho Entregar a Deus Quando ele chegava O pastor sabia E com alegria Tinha repetido Sempre a mesma frase De sua oração De sua oração Zezinho orava Talvez esperava Um melhor por fim Senhor Jesus Aqui está Zezinho Mas nos outros contou Zezinho não veio Sua oração Para Deus dizer O pastor foi ver A causa final Ele no hospital Zezinho estava Para morrer Com uma voz fraquinha E quase morrendo Desaparecendo Desaparecendo Chegar a ouvir Senhor Jesus Aqui está Zezinho Senhor Jesus Aqui está Zezinho Senhor Jesus Aqui está Zezinho Jesus Com uma voz fraquinha A voz de Jesus A voz de Jesus A voz de Jesus Veio responder A voz da Zezinho 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 Eu sou tão necessitado Que sempre ao teu lado Meu Jesus Eu quero andar Jesus Jesus está te chamando Ele quer te libertar Oh escravo do pecado Jesus quer te salvar Mais perto eu quero estar Eu sou tão necessitado Que sempre ao teu lado Meu Jesus Eu quero andar O mundo é passageiro E tudo fim dará Mas quem crer em Jesus Cristo Pra sempre viverá Mais perto eu quero estar Eu sou tão necessitado Que sempre ao teu lado Meu Jesus Eu quero andar